Então pessoal, temos mais informações aí referentes ao Glides ou a Cássio dos Santos e a sua empresa GAS Consultoria. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar um like se o conteúdo for útil a você. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e até 100 dólares em cashback dos primeiros 7 dias. Tendo dito isso, vamos então comentar o que está acontecendo em relação ao Glides ou nesse exato momento. Eu vou pegar algumas informações de um jornal que não tem muita credibilidade, mas infelizmente eles é que estão conseguindo as informações de primeira mão. Então no jornal O Globo, você consegue ver aqui a juíza Rosália Monteiro Figueira, da 3ª Vara Federal Criminal do Rio, determinou nesta segunda que o empresário e ex-pastor Glides ou Cássio dos Santos, conhecido como farol dos bitcoins, deposite em até 72 horas o valor de 19 bilhões de reais para pagar investidores e credores em criptomoedas. O valor tem que ser depositado em juízo. Assim que Glides ou Cumprir a medida, o dinheiro será transferido para uma conta da 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio para, se for o caso, ser repassado para os investidores e credores da GAS Consultoria. Bem, pessoal, em relação à GAS Consultoria, eu nunca escondi que eu não acredito na idoneidade da empresa, mas ao mesmo tempo o que é certo a gente tem que falar. Então o que acontece é que está um monte de gente esperando para receber o dinheiro e muito me assusta a intermediação do Estado, de verdade. Isso daí é um tipo de coisa assim que, se eu não acredito na GAS, muito menos acredito na providência estatal. Então eu penso que a melhor decisão sempre seria que a GAS depositasse esse dinheiro, se ela realmente tem, como a própria Mirelle Zerpa falou, que é a esposa do Glideson, eu acredito que o ideal seria depositar na conta das pessoas. Sabe por quê? Começa essa historinha. Ah, olha só, não, vai depositar aqui em juízo, né, e se for o caso, opa, se for o caso, ser repassado para os investidores e credores da GAS Consultoria. O grande problema disso, no meio do caminho, eles falaram assim, ah, foi um crime contra a economia popular, foi um crime contra o Estado. Vamos supor que haja algum tipo de decisão, determinação nesse sentido. Ao meu ver, corre o risco do Estado pegar esse dinheiro para ele, né? Se o Estado se considerar como o coitadinho da situação, pode ser que ele pegue o dinheiro para ele. Ou mesmo que ele se considere como o coitadinho e ainda tenha as pessoas para receber, ele primeiro vai pegar a fatia dele para depois distribuir para as pessoas. E daí a gente começa a entrar em outras questões também. Todas essas pessoas que são investidores, eles fizeram a declaração exata daquilo que tinham, daquilo que investiram na GAS, como está a questão com a Receita Federal? Porque assim, ah, mas eles não declararam para a Receita Federal, então agora eles também não vão receber o dinheiro. Não, ainda não. Aí é que está a história. Primeiro eles recebem o dinheiro, para depois a gente ver a questão da Receita Federal. Isso é uma inversão de valores que a gente tem no Brasil muito grande. Eu não acredito em um Estado, principalmente o Estado nesse padrão inchado que a gente tem aqui no Brasil, mas eu acredito menos ainda no fato de que o Estado tem que ser uma prioridade à frente das pessoas. Quem quiser vir me falar assim, ah Marcos, mas esse é o procedimento padrão, é assim que as coisas funcionam. Olha, dane-se, eu não estou nem aí para qual é o procedimento, só estou falando que isso daqui está errado. Se é o procedimento padrão, se tem outra forma de resolver, isso daí eu não sei. Só sei que se a empresa realmente tem esse valor aqui, se ela realmente tem 19 bilhões de reais, eu acredito que o ideal é que isso daí fosse devolvido diretamente pessoa a pessoa. Eles com certeza tem lá o cadastro, as informações de todos os clientes aos quais eles estão devendo. Então pega essa grana, deposita um por um. Só que eu vou dar uma notícia aqui para vocês agora. Talvez uma possível previsão. Eu acredito que, mesmo que a GAS Consultoria tenha esse dinheiro, eu duvido que as pessoas realmente vão receber de forma integral. E ainda, vamos colocar aqui a possibilidade da GAS Consultoria ter bem mais do que isso. Bem mais do que isso. Eu também penso que seria justo os clientes receberem o excedente. Porque até então a gente está falando de uma questão relacionada a investimento. Então se tem essa grana e se as pessoas teriam algo a receber relacionado ao seu investimento, ou seja, lucro, tecnicamente elas também teriam que receber. Isso não deveria ser embolsado pelo Estado. Mas a gente sabe como que é essa história, né? A gente sabe no que isso daí vai dar. Olha, se algum dia alguém for receber algo, vai ser depois de um processo lento, um processo moroso. Então assim, quem está precisando de dinheiro para cirurgia, quem está precisando de dinheiro para quitar a casa, quem está precisando de dinheiro para pagar carro, quem está precisando de dinheiro para melhorar a vida, se lascou, se lascou e se lascou bonito. Porque se a vida é ruim, trabalhando com uma empresa que talvez seja idone, talvez não, a vida é ainda pior colocando o Estado no meio para resolver a situação.